Em Fronteiras, Rafael Fonteles, secretário de Fazenda e candidato antecipado ao governo do Estado, reúne o mundo político do atraso e tenta passar uma humildade que não possui. Ele cumprimenta operários de um pequeno trecho de calçamento, obra de prefeitura que o governo está fazendo para cooptar lideranças municipais, dinheiro do Estado que é gasto para aliciamento de lideranças ou pseudo-lideranças políticas. Mas a postura de Rafael Fonteles salta aos olhos porque não tem nada a ver com ele. Quem o conhece sabe que ele seria incapaz em circunstâncias normais até mesmo de cumprimentar seus próprios subordinados na Secretaria de Fazenda. Tanto que sempre acessa o gabinete, que está cada vez mais difícil de frequentar, pela ala privativa só para não ter que se deparar com os mortais comuns. De repente, ele veste um personagem de humildade, que desafia a lógica e perturba seus conhecidos. Isso não tem nada a ver com o Rafael, diz um deles em contato conosco. O Rafael que conhecemos nem presta atenção quando a gente está falando, quanto mais para adotar esse tipo de comportamento. Os que o conhecem não têm nenhuma dúvida. Ele fez um curso de interpretação cênica. Talvez, por isso, o governo gasta tanto dinheiro com atores, atrizes e diretores de cena. Tudo isso para criar um personagem vestido em Rafael Fonteles. Mas pode ter certeza que de humildade ele não tem nada. Nada mesmo. 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 Obrigado.